Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer o trancamento da matrícula passo a passo pelo site do Cia, tá? É claro que vai ser após nossa intro. Vou mostrar aí o passo a passo de como fazer a realização do trancamento de matrícula, tá? E lembrando que isso é realizado até o dia 17. Então, depois de abrir o requerimento, você vai aí, escolhe a opção e assim que escolher vai aparecer aí a entrevista de trancamento. Depois vai aparecer os horários disponíveis pra você ir lá na sede, levar seus documentos direitinho. E é só apertar em confirmar e tá pronto o seu agendamento. Esse foi o vídeo, eu espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Caso tenha restado alguma, é só deixar aí nos comentários que a nossa equipe vai responder, tá? Compartilhe, curta. E aí E aí E aí Obrigado.